Até é engraçado que você usou um termo, eu falo assim, ah, você estava trabalhando arrebatado, porque a gente tem inclusive um projeto que chama Reencanta. Exato. Até achei isso engraçado. Mas hoje o cliente, a voz do cliente, essa trazer o cliente para o centro de tudo é muito importante, tanto que esse ano está completamente dedicado a isso. Então, nos últimos anos a gente teve realmente esse crescimento 400%, sabe? Algo realmente muito grande, muito expressivo. Mercado potencial, né? Mercado potencial, sem sombra de dúvida. E aí a gente entendeu que assim, pera, agora a gente precisa realmente melhorar essa experiência, não só adquirir clientes, melhorar a experiência. Ah, a gente não adquire mais clientes. Nenhuma empresa deixa de pensar em aquisição de clientes, né? Seria até injusto falar isso. Não, não foi isso que aconteceu. Mas hoje o foco é muito em melhorar o aplicativo melhorar a experiência. Quais esportes fazem sentido? Então, você para para pensar, até quando eu entrei, é até a Copa. A gente só tinha o futebol. Depois a gente começou a ter outros esportes. Então, assim, tem uma... Como a gente consegue atrair esse outro cliente também e passar por esse processo e ser uma experiência bacana, né? Não ser só apenas o futebol. Como a gente melhora a experiência no aplicativo? O que faz mais sentido? Mostrar primeiro, mostrar depois. Agora a gente até está num processo também do nosso próprio bot. Como que eu faço para identificar onde a jornada dele está para eu mostrar só aquele tipo de conteúdo para ele? Eu não preciso ficar mostrando tudo para ele o tempo todo, né? Enfim. Então, esse ano realmente foi um ano muito de ouvir o cliente, olhar internamente para como a gente vai fazendo essas melhorias. E aí, dando exemplos, né? Tá bom, mas o que você faz? Está falando muito bonito, mas o que acontece? A gente tem alguns situais que são algumas rotinas para a gente dar essa voz para o cliente. Então, por exemplo, até comentei hoje mais cedo, né? A gente usa uma ferramenta de comunicação interna onde nessa ferramenta tem canais de comunicação. Um desses canais é simplesmente todo e qualquer feedback que o cliente possa dar para a gente. Todo. Sem filtro. O cliente fala assim, não gosto do verde da Rei do Pitaco. Não quero botão azul piscante. Sabe? Assim, 100% sem filtro. E nesse canal, inclusive, estão os fundadores e lêem todos os feedbacks. Eu estou lá também e lêem todos os feedbacks. Porque, assim, pode ser que algo tenha lá relevante. Por mais que seja de forma só qualitativa, né? Você não está vendo o quanto isso impacta, mas é importante ver o quanto e o quale, né? Você vê os dois lados. Então, esse é um que a gente tem e aí é diariamente. Posso dizer que, assim, todo dia tem alguma coisa nesse canal de algum cliente falando alguma sugestão, algum feedback, algum elogio, enfim. Temos também um que é um ritual aí com o produto que é mais estruturado, que eu pego os dados. Todo final de atendimento, nós fazemos duas perguntas para o cliente. Uma é se o seu problema foi resolvido, porque também não adianta nada eu encantar o cliente, eu tratar super bem o problema dele não ser resolvido e dali meia hora ele, opa, ela só me falou palavras bonitas e não resolveu uma pergunta. Então, a gente pergunta isso. E segundo é o quanto ele recomendaria, né? O quanto ele gostou daquele atendimento. A gente utiliza a escala de C7, que é de 1 a 5. A gente utiliza o 3 a 6. E aí